Bom, irmão Zé, paz e Deus, tudo bem? Deus tá preparando, eu vou gravar o hino agora para o irmão enviar para a mandada aí, tá bom? Do grupo. E os irmãos que senti de mandar para os outros irmãos aí no Brasil, né? Fora do país aí, né? Nós temos prazer em compartilhar com os irmãos. O hino que Deus tá preparando de gravar tudo, tá bom? Primeiramente, a paz e Deus a todos. Deus abençoe a todos que vão ouvir e compartilhar esse vídeo, tá bom? Vou gravar para os irmãos aqui o hino 106. Vou fazer a voz do soprano e do trombone. A mandada ajuda mais na comunhão, tá bom? Se não sair bom, os irmãos me perdoam, o amor de Deus. A mandada ajuda mais na comunhão, tá bom? 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 Deus abençoe a todos aonde chegar esse vídeo e a hermandade ora a Deus por nós e nós vamos orar um pelos outros para nós naquele dia cantar o hino da vitória a paz de Deus a todos Deus abençoe a todos a paz de Deus